Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta com golpes de faca na manhã de domingo na rua Sampa, no Conjunto Califórnia, em Sarandi. Segundo informações, Luciana Soares Sabino começou a ser agredida na cama, tentou escapar, mas acabou caindo no chão do quarto e morta com pelo menos 18 golpes espalhados pelo corpo. Vizinhos ouviram gritos durante a madrugada e avisaram a polícia que a princípio não encontrou local, que é difícil o acesso. O principal suspeito é o amásio da vítima, Claudemiro José da Silva, que não foi localizado. Segundo testemunhas, ele é uma pessoa ciumenta e havia brigado com Luciana por causa de uma blusa curta. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil de Sarandi.